Eu acho que isto mais que um clique é todo um processo, porque, repara, é uma mudança de vida grande. Eu estava na banca, estava lá em um banco em Lisboa, e dou-me conta, quando o Bento XVI vem a Portugal, ano 2010, o Papa tem uma homilia no dia 14 de maio de 2010, no Avenida dos Aliados, no Porto. E é um dia dedicado a São Matias, que é quem substitui Judas no Colégio Apostólico, e uma das coisas que o Papa diz é que é importante que nós nos convertamos em testemunhas de Cristo. E nesse momento eu pensei, se o Papa diz que nós temos que nos converter, quer dizer que o próprio Papa também diz que ele tem que se converter. Não é só uma questão de que eu ou as pessoas que ali estávamos na Praça dos Aliados fossemos chamados a essa conversão. Mas aquelas palavras tocaram-me muito, e ao ponto de eu pensar, no meio da minha oração, na minha relação com Deus, na minha direção espiritual, do meu acompanhamento espiritual que tenho, que talvez Deus me pudesse chamar a sacerdócio. Portanto, aquilo que fiz foi fazer um pause na minha carreira, digamos, profissional, e durante uns tempos perceber se a sua sacerdócio era para mim. Foi isso que aconteceu, e por isso todos estes anos foram anos de preparação, e para uma coisa muito séria, uma coisa muito decidida, uma coisa muito querida, e que se concretizou há poucos dias, no dia 20 de maio. Abrir a Bíblia e olhar para os Evangelhos e perceber que Jesus escolheu discípulos com condições e idades muito diferentes. Escolho São João muito jovem, escolho São Mateus mais velho, Santo André, São Pedro, e por isso todos eles são válidos para a missão. Eu, honestamente, penso que Deus me chamou quando me tinha que chamar. Acho que todo o meu processo, acredito mesmo que Deus tem tudo a ver com a minha vocação, tem tudo a ver com o meu sacerdócio, tem tudo a ver com o meu futuro. E por isso, se Ele me quis chamar nesta altura foi porque Ele terá as suas razões, espero um dia eu conseguir percebê-las, mas aquilo que posso desmaiar é que sou muito feliz, e que estou a ser muito feliz com este passo que dá. Eu diria dois grandes desafios. Um deles, entre amigos que tenho da universidade, casais jovens, fortalecer a fé destas pessoas. Deus, afinal, é muito maior do que nós imaginamos. Deus não é um polícia de trânsito que anda atrás de nós para que nós cumpramos umas certas regras que nos são exteriores e que nos chateiam. Deus é um pai e reafirmar, sublinhar essa verdade é um grande desafio que tenho e que quero ajudar as pessoas a reencontrarem-se com Deus. E a segunda ideia muito grande que gostava era de ser instrumento dos sacramentos de Deus, em especial da confissão, porque é alguma coisa que me ajuda muito a mim, em primeiro lugar, porque eu também me confesso, e, portanto, sei que é um sacramento da alegria, como diz o Papa Francisco, e, portanto, quero ser instrumento dessa alegria e a missa. Isto é, fazer com que as pessoas tenham acesso a Deus nesse momento privilegiado em que Jesus quis estar connosco.